Prantação de milho, olha só a lavoura de milho Tá bonito, tá bonito Melancia Olha só a distância aqui, a distância de um metro A distância de um metro, mas só cada pezinho desse aqui tem, deixa eu ver, uma, duas Três Tem quatro Tem quatro Para dividir esse metro, pra ficar uma distância de vinte centímetros Então, divide esse cinco pe aqui, né Que tem aqui, cem centímetros Aí, divide esse cinco Dá vinte centímetros As vezes Tem um único espaço, né As vezes As vezes Um espaço, muito Grande Mas o Centímetro, no mínimo é de vinte, vinte e cinco Porque cada cova que tem um mínimo aqui, quatro pés de milo. Olha só. Bonita plantação. Está molhado. Vamos aqui andando pela lavoura. Lavoura de milho. É grande a lavoura, é grandinha aqui. Olha só. As árvores aqui, pé de caju. Olha só. É um ninho ali, um ninho passarinho. No topo da árvore. Dá um zoom aqui, olha só. Um ninho de passarinho. Além da outra ponta, mais outro ninho. Deixa eu ver aqui. Olha. Outro ninho. Então vamos seguir aqui com a gravação aqui. Daqui a pouco, ainda vai botar um venininho. Está limpo, mas ainda vai botar o venininho do matinho. Está começando a nascer para não nascer o mato. O milho está praticamente na terra. Tem um mato aqui, mas é bem... Olha só os mato aqui. Para não nascer. Olha aqui, Wilson. O enxesto da gaia, do pé de limão que eu fiz. Que é o enxesto. Olha, está aqui. Comecei a tirar. Aqui ele está com um mês e uns 15 dias, 20 dias por aí. Ele não chegou nem a dois meses. E ele já está aqui cheio de raiz no ponto de tirar. Olha, com o mês que eu plantei, com o mês que eu enxestei, ele já tinha raiz. Ele já tinha raiz, né? Quando completou um mês, ele já estava cheio de raiz. Mas aí eu deixei para tirar, mas com uns 20 dias mais para frente, né? Então, aí ele está aqui, olha. Isso aqui tudo é raiz. Olha o tanto de raiz aqui, olha. Tudo é raiz, olha. Ele está lotado de raiz, né? Aqui, olha. Isso aqui tudo é raiz, olha. Está vendo? Olha o tanto de raiz aí, olha. Gente, impressionante. Eu fiz esse enxesto dessa gaia. Olha o tamanho da gaia que eu fiz no enxesto. É grande, olha. Isso tudo é a gaia que eu fiz no enxesto, olha. O tamanho dela aqui, olha. Olha o tamanho aqui dela, olha. E aqui eu fiz outro. Olha, aqui do lado tem outro enxesto. Só que esse enxesto aqui, eu não vou tirar ele agora, né? Porque aqui eu fiz para me dar para alguma pessoa. Olha o tanto de raiz que ele já tem, olha. Dá para ver aqui por fora do saco, olha. Isso aqui tudo é raiz, olha. Isso aqui, olha, é raiz, olha. Só que eu não vou abrir ele agora, não. Porque eu não vou plantar ele agora, né? Porque aqui não é meu, né? Eu fiz para alguém que me pediu. Eu fiz um para mim e um para uma pessoa que me pediu. Uma colega, né? E ele também é grande. Olha o tamanho do enxesto, olha. Tudo é um enxesto, olha. Eu tourei essa gaia dele aqui, que estava bem grande. Eu tourei, ele já botou, olha. Olha o tamanho, olha. Aqui tudo é ele, olha. Aqui tudo é a gaia do enxesto. Está aqui o enxesto. É... Ele... Deu muita raiz. Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né? E é feito só com terra de construção. Não tem outro adubo, não. Eu não faço com adubo, eu faço com terra de construção. Porque quando ele... Quando a raiz aparece, você já vê, né? Por fora do saco prático. Como a terra de construção, aí fica mais fácil para você ver a raiz, né? Quando a raiz... Quando ele solta a raiz, aí você já vê a raiz por fora do saco, né? Pois é. E aí é o resultado do enxesto. Está aí para você ver. Essa aqui é aquela muda que eu plantei, olha. Como já tem florzinha, olha. Aqui as flores, que já saiu. Está vendo aqui, olha. O tamanho das flores. Tem mais aqui. E aqui ela muda. Enxesto quer dizer, né? Esses de baixo é o enxesto do limão. Esses que estão no saquinho é o enxesto do limão. E esse aqui é o enxesto que eu coloquei no chão. E ele brotou todinho, olha. Brotou. E... E já saiu as florzinhas. E daqui mais para frente, já vai ter... Já vai dar uma peixirigazinha, né? E quando chegar o tempo da safra, aí ele vai dar... Vai dar muito mais, né? Porque é só o começo. Então, Wilson, aí depois que eu tirei o enxesto, aí eu passei ele para esse saquinho aqui, né? Eu não plantei diretamente no chão, porque se plantar diretamente no chão, ele corre o risco de morrer, né? Aí eu não quis, né? É... Plantar diretamente no chão. Aí eu plantei ele nesse saquinho aqui, né? Aí já poldei. Você viu que ele estava bem grande, né? Ele estava grande. Aqueles... Aqueles... Aqueles brotos novos. Eu tirei tudo. Poldei todo, né? Ele está poldado. Porque... Para quando ele pegar, ele já sair os brotos novos, né? Então... Então, a gente tem que poldar. Não pode deixar com muita folha, com broto novo, porque aí ele vai murchar. O broto novo murcha, né? E aí a raiz não vai ter resistência de suportar tanto peso, né? Tanta folha. Aí você tem que poldar para tirar metade da resistência, né? Pois é, porque a raiz dele ainda está muito novinha, né? E aí ele fica assim, depois de poldado. Ele fica pequenininho. Não pode deixar ele com muita folha, com muita galha, porque aí ele pode até morrer, né? Porque ele não está forte ainda para resistir tanto peso, né? Olha aqui, Wilson. O enxesto da galha, do pé de limão que eu fiz, né? Aqui é o enxesto, né? Olha, está aqui. Comecei a tirar, né? Aqui ele está com um mês e uns 15 dias, 20 dias por aí. Não chegou nem a dois meses e ele já está aqui cheio de raiz no ponto de tirar. Olha, com o mês que eu plantei, com o mês que eu enxestei, ele já tinha raiz. Ele já tinha raiz, né? Quando completou um mês, ele já estava cheio de raiz. Mas aí eu deixei para tirar, mas com uns 20 dias mais para frente, né? Então, aí ele está aqui, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Olha o tanto de raiz aqui, ó. Tudo é raiz, ó. Ele está lotado de raiz, né? Aqui, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Está vendo? Olha o tanto de raiz aí, ó. Gente, impressionante. Eu fiz esse enxesto dessa galha. Olha o tamanho da galha que eu fiz no enxesto. É grande, ó. Isso tudo é a galha que eu fiz no enxesto, ó. O tamanho dela aqui, ó. Olha o tamanho aqui dela, ó. E aqui eu fiz outro. Ó, aqui do lado tem outro enxesto. Só que esse enxesto aqui eu não vou tirar ele agora, né? Porque aqui eu fiz para para me dar para alguma pessoa. Olha o tanto de raiz que ele já tem, ó. Dá para ver aqui por fora do saco, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Isso aqui, ó, é raiz, ó. Só que eu não vou abrir ele agora, não. Porque eu não vou plantar ele agora, né? Porque aqui não é meu, né? Eu fiz para alguém que me pediu. Eu fiz um para mim e um para uma pessoa que me pediu. Uma colega, né? E ele também é grande. Olha o tamanho do enxesto, ó. Tudo é o enxesto. Eu tourei essa galha dele aqui que estava bem grande eu tourei, ele já botou, ó. Olha o tamanho, ó. Aqui tudo é ele, ó. Ó, ó. Aqui tudo é a galha do enxesto. Está aqui o enxesto. É... Ele... deu muita raiz. Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né? E é feito só com terra de construção. Não tem outro adubo, não. Eu não faço com adubo, eu faço com terra de construção. Porque quando ele... Quando a raiz aparece, você já vê, né? Por fora do saco prático. Como a terra é de construção, aí fica mais fácil para você ver a raiz, né? Quando a raiz... Quando ele solta a raiz, aí você já vê a raiz por fora do saco, né? Pois é. E aí é o resultado do enxesto. Está aí para você ver. Olha aqui, Uri. Isso aqui foi o enxesto que eu fiz do broto do Romã, né? Como eu já te falei aí no áudio que eu te mandei, né? Então, olha o tanto de raiz. Aí, eu... Tipo assim, eu tirei ele. Isso foi no ano passado, né? Aí, eu costei ele e coloquei no baldo, né? E aí... Só que ele era mais pequeno. Mas aí, ele cresceu. Aí, ficou maltratado, jogado, né? Porque isso aqui eu fui fazer foi um teste com o Romã, né? Pela primeira vez. Para ver se... Se ele enraizava, né? E enraizou bonitinho. Você está vendo aí? Olha a raiz. Olha o tanto de raiz que tem. Aí, quando eu fui limpar o lote hoje, aí ele estava lá, né? Não morreu, não. Passou o verão quase todo, né? Pendengando, sem aguar, né? Como foi só um teste que eu fui fazer com ele, né? Aí, ele... Eu deixei para lá, né? Mas aí, coitado, ele quis viver, né? Aí, eu fui arrancar ele do baldo que já estava quebrado, né? Aí, agora eu vou cavar ali um buraco e vou plantar ele para ver se ele vai para frente, né? Porque... Até porque aí foi uma experiência que eu fiz, né? Com o Romã. Então... E... Ele está aí, né? Ainda não botou... Eu acho que ele não botou porque ele estava muito judiado, né? Não foi cuidado no verão. Porque o Romã, ele bota rapidinho. Eu acho que o Romã não tem problema, não, assim. Ser de broto. O problema é porque eu não cuidei dele para mim saber, né? Se o broto do Romã, ele dava fruto com um ano, né? Mas, como eu não cuidei dele e ele ficou judiado, né? E não colocou nada. Nada até agora, né? Então... E... E é isso. E ele está aí. Eu vou... Vou cavar ali um buraco e vou plantar ele, né? Mas, eu não gosto de fazer enxesto de broto, não, né? Porque eu já vi que o broto, ele não dá com fruto com um ano. Ele dá lá com dois anos. Olha lá, se não der com três, né? Então, não vale a pena fazer com o broto, não. Só se for para você testar, né? Alguma planta que você ainda não fez com algum enxesto e você testa para... Para... Ver se vai dar raiz, né? E é isso. Olha aqui o tamanho do enxesto. Olha, tem mexerica. Olha o tanto de mexerica que tem aqui na galha do enxesto. Já a mexerica madurecendo. Todas as mexerica que tem aqui é o enxesto. O enxesto que eu fiz. E aí, ó. Já tem esse tanto de mexerica. Olha como é que está essa galhinha aqui do enxesto, ó. Cheio de mexerica. Gostei o enxesto agora que eu vou mudar ele. Olha o tamanho do enxesto. Olha isso aqui tudo é o enxesto, ó. O tamanho do enxesto, ó. Aqui é onde fica a raiz, aqui onde está esse litro aqui. Aqui é a raiz aqui, ó. Está aqui nesse litro, ó. Aqui está tudo cheio de raiz, ó. Aí, eu vou prançar daqui a pouquinho, terra no buraco. Essa aqui tudo é raiz, ó. Olha o tanto de raiz aqui do enxesto, está vendo? Raiz, do enxesto. Aqui, ó. O tanto de raiz tem aqui, ó. Chega para lotar de raiz. Que é do enxesto. Aí eu vou... Vou já plantar ele. Mas parece que está vindo uma chuva agora. Aqui, ó. Que é o tamanho do enxesto. É grande. Aqui, ó. Isso aqui tudo é a mexerica do enxesto, ó. Ele está pesado de mexerica. Você não está dando para ver direito. Porque está aqui no chão, mas ele está assim, ó. Olha as gaias aqui do enxesto. Como é que está com de mexerica. Não tem, não. Ó. Cheio de mexerica. Quase. Não posso te chupar, né? Mas aí eu tenho que plantar logo. Aí tem que tirar, né? É. Aqui é a muda do enxesto. Que eu já plantei aqui, né? Aí eu estou aqui mostrando para vocês. Como é que faz. Depois que planta ela aqui no chão. Aí você vem aqui, né? Aí corta essas pontinhas aqui. Essas pontas você vai cortando, né? E para tirar metade das folhas. Porque como ela está nova, tem que ir cortando essas pontas. Aparando aqui as pontas, né? Que é para quando ela pegar, ela já sai os brotos novos, né? Eu vou cortando aqui. Porque não pode deixar muita folha, né? Muito galho. Porque ela está nova de plantar. As raízes ainda estão fraquinhas, né? Ainda não pegou. Então, a gente tem que sair cortando. Essas caia aqui, ó. Costa aqui. E vai cortando. Aqui onde tinha as mexericas, né? Aí tem que costar. Isso aqui está um pouco duro. A gente tem que costar com a faca. Gostei. E aqui também você tem que... Acostar aqui, ó. Gostei. Para costar tem que ter um alicate. Mas como eu não tenho um alicate, Então, vai com a tesoura mesmo. Costa essas pontas. Costa aqui. Aí vem costa. E vamos costando. Costa aqui. Essas aqui, onde tinha as mexericas, ó. Costa tem que ser cortada também, né? Costa. Aqui, ó. E vai costando aqui. E costa mais essas. E daí por diante, né? E vai costando. Porque ela não pode ter muita folha. Porque... Ela está fraca, né? E aí... Deixa eu ver aqui. Costa mais aqui, né? Porque aqui onde tinha as mexericas. Deixa eu costar aqui. Dura. Aqui. Costa. Esse outro broto aqui. Esse. E é... E é assim. Você vai costando, né? Aqui, ó. Onde tem esses brotos mais novos. Você tem que aparar tudo, né? Porque eles podem murchar, né? Porque o brotinho está novo. Você tem que ir costando aqui, ó. Costa. Costa. Cortando aqui esses óleos. Isso aqui. Tirando. Essa aqui. Eu vou tirar essa gailha aqui toda. Esse broto todo. Então, Wilson. Aí depois que eu tirei o enxesto. Aí eu passei ele para esse saquinho aqui, né? Eu não plantei diretamente do chão. Porque... Se plantar diretamente do chão, ele corre o risco de morrer, né? Aí eu não quis, né? Prantar diretamente do chão. Aí eu plantei ele nesse saquinho aqui, né? Aí já poldei. Você viu que ele estava bem grande, né? Ele estava grande. Aqueles... Aqueles... Aqueles brotos novos. Eu tirei tudo. Poldei todo, né? Ele está poldado. Porque... Para quando ele pegar, ele já sair os brotos novos, né? Então... Então a gente tem que poldar. Não pode deixar com muita folha. Com broto novo. Porque aí... Ele vai murchar. O broto novo murcha, né? E aí a raiz não vai ter resistência. De suportar tanto... Tanto peso, né? Tanta folha. Aí você tem que poldar. Para tirar metade da resistência, né? Pois é. Porque a raiz dele ainda está muito novinha, né? E aí... Ele fica assim. Depois de poldar. Ele fica pequenininho. Não pode deixar ele com muita folha. Com muita galha. Porque aí ele pode até morrer, né? Porque ele não está forte ainda para resistir. Tanto peso, né? Mostrando aqui, ó. Um pé de tangerina. Ocã. Extremamente carregado, galera. Olha só. Quem está aqui de casa. Olha só como é que está esse pé de tangerina, gente. Muita tangerina, né? Tem até umas maduras aqui no pé também. Junto com as verdes aqui, ó. E o pé gigantesco. O pé aqui é gigantesco, né? A gente já fez até uns cortes nas galhas dele. Senão ela estava passando para o quintal do riozinho, né? Olha só. Olha só. Tem embaixo, gente. Aqui, ó. Nas galhas de baixo também. Tem bastante aqui, ó. Pé de tangerina, pô. Que é extremamente carregado. E são bem docinhos as tangerinas aqui, ó. Como é um pé que não foi feito enxerto, né? A tendência dela é crescer, crescer, crescer mesmo. Até um dia, né? Sei lá. Não bota mais de morrer, né? Mas é isso aí, ó. Na verdade, o pé de tangerina, quando ou qualquer coisa, quando ela é enxertada, elas botam bem baixinha, né? Botam bem baixinha. Mas quando não é enxertada, a tendência é crescer, 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 né? Fica gigantesco. Olha só o tamanho aqui, ó. O pé de água. Vem? Bastante alto aqui, né? Aqui no quintal, aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Acompanha aí comigo. É muito alto, gente. Carrega, viu? Carrega. Pra valer mesmo. Olha só. Então, aqui é cheio de um texto, né? Tem bastante pé de frutas aqui, né? Não só o pé de tangerina, né? Mas o foco aqui hoje é o pé de tangerina. Vamos seguindo aqui, ó. Fazer mais uma, olha só. Um bastante tangerina madura aqui, dos galhos aqui, ó. E misturado aqui com a azurinha verde. Olha aqui, Wilson. O enxesto da gaia, do pé de limão, que eu fiz, né? Que é o enxesto, né? Olha, tá aqui, ó. Comecei a tirar, né? Aqui ele tá com um mês e uns 15 dias, 20 dias por aí. Ele não chegou nem a dois meses e ele já tá aqui cheio de raiz no ponto de tirar. Olha, com o mês que eu plantei, com o mês que eu enxestei, ele já tinha raiz. Ele já tinha raiz, né? Quando completou o mês, ele já tava cheio de raiz. Mas aí eu deixei pra tirar, mas com uns 20 dias mais pra frente, né? Então, aí ele tá aqui, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Olha o tanto de raiz aqui, ó. Ó, tudo é raiz, ó. Ele tá lotado de raiz, né? Aqui, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Tá vendo? Olha o tanto de raiz aí, ó. Gente, impressionante. Eu fiz esse enxesto dessa gaia. Olha o tamanho da gaia que eu fiz no enxesto. É grande, ó. Isso tudo é a gaia que eu fiz no enxesto, ó. Tamanho dela aqui, ó. Olha o tamanho aqui dela, ó. E aqui eu fiz outro. Ó, aqui do lado tem outro enxesto. Só que esse enxesto aqui, eu não vou tirar ele agora, né? Porque aqui eu fiz pra me dar pra alguma pessoa. Olha o tanto de raiz que ele já tem, ó. Dá pra ver aqui por fora do saco, ó. Isso aqui tudo é raiz, ó. Isso aqui, ó, é raiz, ó. Só que eu não vou abrir ele agora, não. Porque eu não vou plantar ele agora, né? Porque aqui não é meu, né? Eu fiz pra alguém que me pediu. Eu fiz um pra mim e um pra uma pessoa que me pediu. Uma colega, né? E ele também é grande. Olha o tamanho do enxesto, ó. Tudo é um enxesto. Eu tourei essa gaia dele aqui, que tava bem grande. Eu tourei, ele já botou, ó. Olha o tamanho, ó. Aqui tudo é ele, ó. Ó, ó. Aqui tudo é a gaia do enxesto. Tá aqui o enxesto. É. Ele deu muita raiz. Eu não esperava ele dar tanta raiz assim, né? E é feito só com terra de construção. Não tem outro adubo, não. Eu não faço com adubo, eu faço com terra de construção. Porque quando ele, quando a raiz aparece, você já vê, né? Por fora do saco prático, como a terra é de construção, aí fica mais fácil pra você ver a raiz, né? Quando a raiz, quando ele solta a raiz, aí você já vê a raiz por fora do saco, né? Pois é. E aí é o resultado do enxesto. Tá aí pra vocês verem. Mostrando aqui, ó. Um pé de tangerina. O canho é extremamente carregado, né? Olha só. Quintal aqui de casa. Olha só o que parece aí. Pé de tangerina, gente. Muita tangerina, né? Tem até umas maduras aqui no pé também. Juntos com a loira aqui, ó. E o pé gigantesco. Pé gigantesco, né? A gente já fez até um... Os cortes nas galeteiras, não é? Ela tava passando lá pro quintal do vizinho, né? Olha só. Olha só. Mas ele tem baixo, gente. Aqui, ó. Nas galeteiras embaixo também. Tem bastante aqui, ó. E aí, tangerina, o poca extremamente carregado. E são bem docinhas, essas tangerinas aqui, ó. Como é um pé que não foi feito o enxesto, né? A tangerina dele é crescer, crescer, crescer mesmo. Até um dia, né? Sei lá. Não botar mais, não morrer, né? Mas, é isso aí, ó. Na verdade, o pé do tangerina, quando o poca, Quando ela é enxertada, Elas botam bem baixinha, né? Botam bem baixinha. É... Mas, quando ela não é enxertada, Ela tendência a crescer, 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 né? Fica gigantesco. Olha só, também, aqui, ó. O pediário. Bastante alto aqui. Aqui no quintal, aqui, ó. Olha só. Olha só, olha só, acompanha comigo. Muito alto, gente. Carrega, viu? Carrega. Pra valer mesmo. Olha só, olha só. Entrou aqui, é gigantesco, né? Tem bastante pedi frutas aqui, né? Não só o pé de tangerina, né? Mas, o foco aqui, hoje, é o pé de tangerina. Vamos seguindo aqui, ó. As imagens, olha só. Bastante de navadura aqui, no... Dos galhos aqui, ó. Misturado aqui com a... Quase verde, hein? No sítio aqui, né? E... Aqui só ouvindo... O canto dos pássaros. Olha só. Bastante pássaro, né? Cantando, né? Aqui nas árvores. Ó. Vamos andando aqui. E vamos ouvindo. Ouvindo os pássaros cantando, ó. Bastante, ó. Voando, também voando. Claro, tem bastante aqui, ó. Ó. Por cima, olha lá. Estão sobrevoando. Ó. O fogo apagou. Esse aqui é o quê? Tem um dos pássaros cantando aqui, ó. Abaixo aqui, ó. A ave tá mexendo aqui, ó. Porque tem bastante pássaro. Ó. Piu. Tem um aqui. Descobou com a nossa cabeça aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não. A cor das folhas tá lá em cima. Ó lá, ó. O fogo apagou cantando, ó. Olha o fogo apagou. Tá naquela árvore ali, ó. Um pé de cajula ali. Ó. Repare que não para. Aqui também tem bastante cerrado aqui. Ó. Ó. O que é esse pé de um burro aqui? Tem bastante. Esse pé de um burro aqui tem bastante carregado, ó. Aqui, quando... Bastante. Um burro. Olha lá em cima, ó. Veja como é embaixo dele. Veja como é embaixo, ó. E aí, acho que tem gente aqui no chão, né. Acho que tem gente aqui... É... Bastante. A gente tá limpa aqui. E bastante pássaro. um burro e pássaro também, se tiver armadilha vai servir também de alimento para os pássaros olha, mais passarinho aqui, é um jão de barro, só que ele está por aqui andando, tem uma casa dele lá na Rota Aroi, no próximo vídeo a gente vai mostrar, está procurando aqui sabe que alimento, ela está lá com os filhotes, olha ali, olha, 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 olha está sobrevoando, de galha em galha, e aqui mais passarinho aqui, mais safarinho cantando aqui, olha lá, olha o sofreu lá, olha o fogo apagou, olha o fogo apagou, olha o fogo apagou, tem aqui, gaturiano, olha o fogo apagou, olha, repara que o fogo apagou não para, olha, olha o fogo apagou, 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 Repara que a fogo-pagô notou a presença da gente aqui, né? Ela notou a presença, então ela deu uma parada, ó. Eu acho que ela já está em cima de alguma área. Ó, continua, está continuando com o cântico dela aqui, né? Pois é. Ó, mais um passarinho, daquilo pequenininho, verde com o papo amarelo, né? Ele tem a cor, assim, a coloração, né? Verde, né? Com as asas todas, né? Toda a dimensão do corpo e aqui na região aqui do papo, né? É amarelo. E a fogo-pagô, ela é, assim, minha roça, né? Gosto com as coisinhas, as cores listradas, assim, de preto. Pois é. Com as canelas, assim, vermelha. A mesma coloração da juritia, só que a juritia é maior. Da duas vezes, a fogo-pagô. Ó, lá em cima tem um passarinho, ó. É um galo-campino, parece, né? Deixa eu ver. É esse mesmo. Ó, repara, ó. Galo-campino ali. Pois é, galera. Eu vou ficando aqui. Com essa tranquilidade aqui, né? No sítio, né? Esse lindo, maravilhoso, né? Floresta. E dia também, né? E, pessoal, encontro vocês no próximo vídeo.